Uma égua Caiu de um telhado Como, pelo amor de Deus Na cozinha Eu quero saber como ela subiu e como ela caiu Dentro de uma cozinha A mulher cozinhando No interior de São Paulo O que é bom É bom Ranieri Zócoli, conta meu filho Bilu, bilu, bilu Siqueira, muito boa noite a você Boa noite a todos os nossos amigos telespectadores Que estão acompanhando o Alerta Nacional Nesta quinta-feira, a gente chega aqui Eu e o Marcelo Camargo com a nossa participação Com esse assunto um tanto curioso, né E aí eu vou te contar, olha Foi inacreditável Eu fiquei sem pernas para andar Foi assim que a diarista Cleide Aparecida da Silva Descreveu esse momento Em que ela percebeu que uma égua Caiu, né De cima aí E foi parar na cozinha dela Bom, segundo informações Inicialmente, né Foi informado que um cavalo Havia caído Na residência Depois Foi tudo esclarecido, né E a gente Observou e teve a certeza De que a gente estava falando De uma égua O terreno da casa da Cleide Ela já mora lá há 15 anos Fica exatamente no mesmo nível do telhado E segundo ela Ela tinha acabado de limpar ali a cozinha Tinha acabado de jantar Apagou a luz E aí saiu Do nada Ela escutou um barulho muito forte Um estrondo As telhas quebrando E quando ela observou Quando ela ligou a luz Ela se deparou com uma égua Na cozinha dela Você imagina aí o susto, né Se fosse eu Tinha me borrado todo Do nada Encontrar uma égua E ela ficou olhando pra cima Tentando entender O que tinha acontecido Bom, ela saiu correndo Todo mundo saiu correndo De dentro de casa Foram ligar pra polícia, né Ficaram desnorteados Com toda essa situação A queda do animal Siqueira danificou a mesa Eletrodomésticos E por sorte Ninguém se feriu O pior é que nem O dono do terreno Muito menos O dono da égua Se manifestaram aí Pra poder arcar com esses prejuízos Até o momento Esse animal Ele se encontra Num centro de zoonoses De Presidente Prudente Interior aqui de São Paulo E se não aparecer nenhum dono Esse animal Ele vai ser disponibilizado Pra um centro de terapia Na verdade Pra servir de ecoterapia A crianças Que tenham alguma limitação Bom, uma história Um tanto curiosa Então só pra gente entender A telha A casa da mulher Ficava ali naquele nível No nível do terreno Onde a égua estava E do nada A égua foi andando E puff Parou lá na cozinha Se fosse eu tinha morrido Jura você Bom As imagens de Marcelo Camargo Ao vivo Rani Arisóculo Aqui de São Paulo Pro Alerta Nacional Até mais Como pode Senhoras e senhores Como Uma égua Cair De cima De uma casa Uma égua A mulher cozinhando E do nada Do nada A égua Vá bem Dentro da cozinha Imagine A égua Imagine A égua Caindo na cozinha Imagine Imagine a situação Brasil Como pode ser um absurdo Brasil Absurdo Um absurdo Brasil Uma senhora Cozinhando Normalmente Fazendo o almoço Da família Do nada Do nada Do nada Como pode Brasil Como pode Brasil Vocês entenderam bem Brasil A mulher estava cozinhando Caiu Caiu Machucou a patinha Tire ele daqui Jumento fraco Quebrou? Não quebrou? Machucou? De que? Então fique de pé Levanta-te Em nome dos equinos Vai Machucou Machucou Venha até aqui Vá Nunca mais Você vai na cozinha Dos outros